Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, quem não for inscrito já se inscreva, ativa o sininho e deixa bastante like nesse vídeo aí mano, explode o dedo no like que esse vídeo tá muito, muito top E se liga galera, estamos aqui com um jogo novo que é o Infinity Power Simulator 2 e tá muito bom mano, esse jogo tá muito bom Eu acabei de entrar aqui agora mano e se liga ó, eu vou começar aqui a pegar o pezinho aqui de uma pena velho E parece que você pode descobrir muitas coisas aí ó, se aventurando aqui pelo mapa, andando aí e tal Então vamos começar aqui mano ó, vou clicando aqui na tela e se liga ó, já tô crescendo mano, muito legal E ele treina mano, se liga ó, já ganhei um novo item aqui, e ele treina mano, é pulado ó, ele bota a mão é pulado Ó que pra isso, não é um jogo normal como levantando assim normal, ele bota a mão pulada, é muito top mano ó E vou pegar outro item, se liga ó, ó já peguei outro item, um algodão doce velho, olha que legal Nossa, enquanto nós vamos treinando e pegando outras coisas né mano, vamos aqui e vamos andando no mapa pra ver o que nós acha né mano Então se liga, já peguei um pincel agora, nossa mano que legal, e vai só mudando mano, vai só mudando aqui E você vai ficando muito forte, cada vez mais forte O que é isso aqui mano, é Lumber, quer dizer que são lenhadores velho, ó e aparece um mouse aqui pra mim clicar Ó, o que que acontece se eu clicar nele, vou clicar Vou clicar de novo Oxi, ele tá correndo? Peraí, peraí, ah, o item, o que é isso, não, depois, depois nós vamos num evento mano ó Parece que também tá tendo evento aí, que tá tendo muitas coisas ó, play, evento, é, algumas coisas mano No evento aí, deve ser muito top esse evento, mas primeiro, eu quero saber aqui, o que é que esses lenhador faz mano Vamos, vamos, clicando aqui nele, ó mano, ele tá me empurrando né cara Ah mano, ó, parece que eu tô atacando ele Como assim? Oxi, não tô entendendo não Como vocês podem ver, eles tem vida aqui ó, parece que eu posso derrotar Só que eu não tô tirando vida de nenhuma deles mano, será que eles são fortes demais pra mim? Nesse nível meu atual? Talvez, mas se eu clicar nele ó Ó, cadê mano, cadê? Ah, não tá acontecendo nada Pronto, fiquei maior do que ele, vamos ver agora Oxi, será que eu tenho que tirar aqui o, o coisa né mano ó Ah mano, tem que tirar ó Tá vendo, eu tô atacando ele agora ó O que você tiver, quando você for atacar ele, você tem que tirar Oxi, eu peguei uma bola do Pokémon e nem me liguei Nem vi mano ó Mas se liga, eu posso bater neles ó Ele tá com 132 de vida né, vamos ver se a vida dele vai descer Oxi Não tá adiantando não Ah, agora desceu mano ó Eu vou derrotar ele pra ver o que é que vai acontecer mano Vou derrotar ele Vamos derrotar Nossa mano, que jogo legal Oxi, ele tá me empurrando velho Se liga nisso, é uma luta aqui ó Nossa, que luta mano, que luta aqui ó Vem, vem, vem Pode vir Oxi E tem muita coisa mano Tem um lenhador aqui, isso aqui parece que é o lenhador chefe ó Que ele tá diferenciado aí né E ele tava me empurrando mano, que ele queria passar ó Quer ver, eu vou ficar aqui na frente dele de novo Vou ficar aqui, ele vai ficar me empurrando ó Querendo passar Aí eu aproveito ó E vou atacando ele aqui ó Nossa, que legal né mano ó Só tá com 60 de vida E esse jogo é muito top mano Por quê? Porque você pode se aventurar aí pelo mapa Caçar aí muitas coisas E também tem outros mundos né Então vamos aqui Eu quero derrotar esse lenhador Pra ver o que é que eu vou ganhar Se eu vou ganhar moeda, o que não é, o que é Ó o outro lenhador aqui Nossa mano, esses caras é muito louco Bora, bora, bora O que é aquele ali mano ó Parece que ali tem alguma coisa ali naquela floresta Vamos olhar tudo mano, que tem nesse jogo aqui Deve ser muito, muito top Se embora eu tô quase derrotando Vamos, isso, consegui O que foi que eu ganhei mano? O que foi que eu ganhei? E eu não sei Nossa mano, não sei o que eu ganhei Ah, eu ganhei bastante dinheiro Vamos aqui participar desse evento? Vamos ver como é que é esse evento aqui? Vamos lá, ó Já me teleportar Tem um negócio aqui de speed também Ó, vamos pegar ele aqui Ah, ia pegar pra ver o que acontece E se liga maninho Quando você Opa Parece que eu não posso cair dessa plataforma Velho E os Ai, eles tiram dano de mim Os tubarão Nossa Socorro Nossa Que jogo maluco velho Que jogo maluco Eu socorro Um bom ou de canhão Ai Nossa mano Que evento top Se liga Os tubarão Eles tiram muito dano E você não pode cair da plataforma Senão você já era, mano Então tem que jogar muito aqui, ó Vou correr aqui pra cá Agora E só ficou Ah, tem eu e outro ali Nossa mano Nossa, eu vou morrer Pula, pula, pula Pra cá, pra cá Nossa, eu posso Não Ah, mano Morri, velho Se liga galera O que eu percebi aqui Se eu clicar no botão, ó Se eu clicar no botão de pular, ó Enquanto não secar esse negócio aqui, ó Eu continuo Flutuando, mano Eu continuo subindo, ó E ele vai enchendo de novo Agora Vamos aqui Vamos treinando, né Que o nosso objetivo aqui É ficar muito forte, mano E já peguei agora uma banana Se liga Que loucura, mano Que jogo top Que jogo da hora Vamos lá Bora, bora, bora Vamos andar aqui, mano Vamos aqui pra outro lugar, mano Tem um negócio aqui New item O que que Será que eu ganho? Oh, mano Quer dizer que eu ganho outro item Peguei um cavalão Uma lasão, mano Olha que legal Nossa, mano Que top Nossa Que jogo legal Vamos andando aqui Vamos comprar alguns pets Olha, eu ganhei mais uns cons aqui Deixa eu comprar um pet aqui Tem muito pet, mano Aqui é pet de youtuber Pelo que eu vi, ó Pelo que eu entendi ali Tem umas plaquinhas, né E tem outros moods Mas eu acho que esses moods Ainda não estão Desbloqueados Tem que atualizar o jogo Vamos pegar esse negócio de speed aqui Pra correr um pouquinho mais rápido, né Pronto Deixa eu ver aqui agora Tem skills aqui também, ó Ó, mano Mas Fireball Esse aqui é o que eu tô usando Pra tracar os monstros Era o que eu tava usando Pra tracar lá Os lenhador, né, mano E tem também aqui Outros tipos de poder, velho Nossa, que jogo top, mano Deixa eu ver aqui Se eu posso comprar alguma coisa Ah, tem que comprar por ordem Primeiro tem que comprar esse Pra depois comprar esse Esse aqui já é mais caro Mas é bem, bem Bem legal, mano Ó, um furacão E agora eu vou usar poder de gelo, velho E toda hora aparece um evento Diferente, mano Pra você fazer Vamos lá Vamos levando nosso cavalo E vamos caçar alguma coisa aqui Pra nós atacar Pra testar nosso novo poder Agora eu peguei um milkshake, velho Um milkshake E os melhores itens Pelo que eu vi É... Ó, mais duas vezes de força Eu vou pegar aqui Nossa, que legal Agora dá pra farmar legal, hein Ó, ó E aqui, mano Nós temos bandidos, mano Ó, se liga Bandidos Robber Quer dizer que é É bandidos Agora eu peguei o hambúrguer, mano Que jogo top Deixa eu ver aqui Se eu consigo atacar esses bandidos, mano Vou testar meu poder neles agora Toma Ó, jogando um gelo E eles são bem fraquinhos Como vocês podem ver, ó Vocês são bem fraquinhos Eu vou jogar gelos nele, ó Gelo Toma gelo Toma gelo E já era, mano Só tem 10 de vida, só E toda vez que você mata um bandido Você ganha aqui, ó Dinheiro Muito dinheiro, velho Fica muito fácil Nossa, que bom, mano, ó Dá pra pegar Agora eu já posso pegar outro poder, velho E também eu tenho que comprar pet, né, mano E é que você pode vender Se você quiser aqui, ó Os pontos que você tem, mano De força Você pode trocar força por dinheiro Isso é muito bom, mano Ó, vou treinar aqui um pouco, ó Ó, mil de força Eu posso trocar mil de força Por alguns quebrados aí Alguns dinheiros, né Então vamos treinando aqui rapidinho Vamos lá, bora, bora, bora E parece que E cada vez que você troca, mano Parece que Você Reseta, mano Você fica pequeno de novo Quando você pega outro item Agora vamos aqui Tem rebite também nesse jogo, mano Ó Tem rebite, velho Pra fazer um rebite Eu preciso de quê? 100 trilhões de money Nossa É muita coisa E preciso De 500 trilhões de força Nossa Meu Deus É muita coisa, mano É muita coisa Pra quem tá começando assim Mas vamos lá Vamos pegar um novo item aqui Pra ver o que é que nós pega Oxi Não acredito nisso não, mano Peguei o O Shrek, mano Peguei o 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 Eventozinho Já já Vou me teleportar Pro evento, mano Nossa Um evento de lava Agora Vamos ver o que é que significa isso E depois, mano Nós vamos montar ainda aí, ó Ó Agora eu peguei uma rosa Oxi Como assim, mano Era pra pegar a coisa mais pesada Tô pegando é mais leve E o que é isso aqui? Será que se eu pular aqui Ó Aqui eu pulo sozinho, mano Ah Eu tenho que ir pulando Antes que a lava chegue É isso? Cadê? Deixa eu ver É mesmo A lava tá subindo, velho E agora? Nossa Como é que eu faço aqui, mano? Deixa eu pular aqui Deixa eu pular Deixa eu pular pra cá Não Cuidado, cuidado Nossa A lava tá subindo, velho Ah Tá lá embaixo Tá lá embaixo Eu tenho 55 segundos Pra ficar vivo aqui Deixa eu tentar pular pra ali, mano Ó Vai, 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 vai Nossa Tá batendo aqui, mano É muito difícil de pular Deixa eu vir mais pra cá Agora eu consigo Vai Nossa, mano Não consigo pular mais Ah Entendi, mano Você tem que usar O jump dali, ó Eu vou aqui Rapidão, ó Se liga, ó Não Ah Nossa, cara Como eu sou ruim Era pra eu ter usado O negócio de pular ali E ter usado também O meu pulo Pra eu subir bem mais alto Mas eu vacilei, mano E sim, bora, galera Vamos ver aqui O que é que temos aqui Ao redor desse mapa E enquanto nós andamos Nós vamos treinando Né, mano Nós vamos treinando Aqui de boa Ah, mano Já chegou a hora De eu pegar os pets, né Ó, peguei aqui Uma placa de youtuber, velho Ó, que top, mano Ó, peguei uma placa de youtuber Agora, mano O que é que eu vou fazer, mano Eu vou pegar aqui E vou trocar aqui, ó Vou trocar a minha força E vou pegar esse dinheiro E vou comprar alguns pets, mano Ó, deixa eu ver aqui Esse pet aqui De youtuber É, ele tem uns aqui Que dá um e-mail Todos eles dão um e-mail, mano Ó, todos eles dão um e-mail Esse aqui é a mesma coisa A única diferença é que Tem pets aqui, ó Do Jeff Blocks Do... Só o Jeff Blocks Que eu conheço aqui, mano Mas é pet de youtubers famosos, mano Então, é... Você pode escolher o seu, entendeu? Só que eles vão dar a mesma coisa Agora, vamos vir aqui E vamos comprar aqui Onde nós pode, né, mano Que o dinheiro tá meio pouco Vamos ver aqui Onde é que eu posso comprar mais Que tem muito pet nesse jogo aqui, mano Ó, agora tem um evento aí De... De blocos, mano Como assim, velho? Eu vou entrar nesse evento também, mano Vou entrar nesse evento E vamos ver aí O que é que vai vir Que é muito, muito da hora E depois eu não vou entrar mais em evento Vamos só dar uma andada aí no jogo E vamos só brincar, mano E se liga, mano A parede tá vindo pra cá Tá vindo em minha direção E pelo que eu entendi aqui Eu tenho que pular por cima É isso, mano? Nossa, que jogo difícil Então, esse aqui, hein? Ó, pulei por cima Opa Ah, aqui já facilitou mais, ó O quadrado aí aqui ficou bem pequenininho E eu vou ir treinando Vou ir treinando E... Enquanto eu treino, mano Eu vou passando por esse... Por esse negócio aqui, mano Que é muito difícil Esse eventinho aqui, ó Vou vir aqui pra ponta Aqui eu já vou ter que pular, ó Já vou ter que dar um pulo aqui Deixa encostar mais Opa Boa Nossa, mano Que eventinho legal Ó, peguei um pato agora, velho Peguei um pato E aqui agora eu vou esperar Vou ter que vir pular Pular aqui também Nossa, mano Que jogo bom Não Não Pula Nossa, se você errar o pulo, mano Você tá numa sinuca de bico Fica muito difícil Vai, corre pra cá Corre pra cá Pula Oxe, buguei o jogo Escapei por sorte Corre, 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 corre Corre, corre E corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Meu Deus Corre, corre, corre Pra lá, pra lá, pra lá Ah, mano Você pode atravessar Ah, descobri um bugzinho aqui já, ó Já descobri um bugzinho Nossa, que legal, mano Aqui eu já consigo pular de boa Aqui eu consigo pular também E Só falta 14 minutos pra acabar esse evento, mano Simbora, simbora, simbora Vai, vai Vou ganhar esse eventinho 9 Vou conseguir ganhar Muito bem Muito bem Só mais um pouquinho 4 2 1 Ganhei, mano, o evento Uh Nossa Meu Deus Ganhei 61 mil De dinheiro Que legal, mano Meu Deus É muita coisa Que você ganha Muito dinheiro Agora vai dar pra me pegar Uns pets aqui Bem, bem legal, velho Vamos vim aqui Vamos pegar aqui Vamos ver se eu consigo pegar 3 É E hoje eu tinha o Beck Chan Tem que tá no grupo Pra poder coisar 3 vezes Já que eu não tô no grupo Eu vou comprar aqui mesmo Normal, né Também tem que comprar Vai comprar Automático Você tem que comprar uma Game Pass Vamos comprar aqui então Normal, né, mano Ó Bora, bora lá Ó Peguei um petzinho aí de abelha Oxe, eu comprei tudo de 500 Não é desse que eu quero, mano Eu quero do mais caro Esse aqui é de 50 Vamos ver aqui Cadê os pets do Do Os pets dos youtubers, né, mano Ó Cadê, cadê, cadê Deixa eu ver aqui onde é que tava Aqui nós temos pets de Robux Que dão muito mais do que os outros Aqui pets de Robux também E eu posso comprar uns skills bem legal, né, mano Ó Ah, galera Se liga, ó Vou comprar esse aqui Vou comprar esse daqui também, ó Nossa 30 mil Meu Deus Mas é muito bom de lava, mano Ó Poder de lava E essa daqui de duas vezes aqui, ó Vou me jogar cadeado Nos caro, mano Que loucura, mano Que loucura E agora vamos aqui, ó Vamos Vamos ficando mais forte nesse jogo aqui Vamos ficando bem mais forte E agora, mano Vamos fazer o que? Vamos ver Vamos testar Vamos comprar primeiro os pets aqui, né Pra ganhar mais coisas Quantos pets eu posso equipar, será? Deixa eu dar uma olhada aqui É Eu posso equipar 3 pets E eu tenho um pet aqui na Unchilio que eu comprei Bem fraquinho, né Mas vamos lá Vou comprar 3 pets aqui Vou tentar comprar aqui Que eu posso pegar um do Jeff Blocks, né, mano Que é da família Então tem que Tem que comprar dele, né Vamos comprar aqui Vamos ver se eu já consigo pegar ele Peguei que pet, mano King Afedar Não sei o que aí Vamos lá Vamos vir aqui de novo É Agora veio de Gamine Trades E eu peguei uma lanterna, mano Ó, que legal E vou Posso pegar mais um também, né Posso pegar mais um aqui Deixa eu ver o que é que vem Um pet do Mano Blocks Ó, mano Que nome legal Mano Blocks Agora vamos equipar esses pets, né, mano Ó Vamos equipar aqui Vou equipar esses pets E eles vão me dar aí Mais alguns Algum ajudinha, né, mano E se liga Que legal, mano Se liga que legal isso aqui, ó Fica tipo uma mochila Vamos ver aqui se mudou aqui Ah, tá aqui, mano Ó Pronto Agora vai farmar muito mais rápido Muito mais rápido E nós vamos aqui, mano Agora Testar nosso novo poder aqui Nesses monstros aqui O que é isso aqui, mano? Um energético Poxa Que legal, hein Vamos pegar um novo item Pra ver o que é que vem Uma barra de ouro, mano Ó, que legal Que top E um evento De zoom, mano Zoom Break Evento Só que como eu falei Que não ia participar mais de evento Porque agora Eu vou brincar aqui Ó Aquele que eu tava atacando Naquela hora Não, talvez Eu acho que não seja ele Mas vamos tirar aqui E vamos derrotar isso aqui, mano Vamos derrotar ele Nossa, mano Tô jogando fogo nos caras, ó Tô jogando lava nos caras, ó Toma lava Nossa, que tira muita Muita vida, mano, ó Toma Toma aí Toma aí Esse aqui já foi Esse aqui já foi Vamos lá Vamos destruir o outro Vamos destruir o outro Vem Luber E tem um chefão, mano Eu vou destruir o chefão primeiro Vamos ver se ele é mais forte Que os outros, mano É não, mano É o mesmo a vida Então não deve ser o chefão Deve ser só um Um lenhador aqui Diferenciado, né, velho Que ele tem o próprio estilo dele Os outros não tem, ó Ah, não Tem uns aqui Tem uns imitação, né E tem um evento de lava Jumper aqui de novo Muito bom, mano Esses eventais são muito bons E se você não aceitar um É, aparece outro muito rápido Vamos pegar esse aqui de correr E vamos tá dando uma olhada aqui Na Na No Ao redor do mapa, né, mano Vamos aqui Aqui nós temos duas forças de string Pronto Vamos aproveitar aqui, ó Nossa, só que é muito pouco, mano Ó, é só 10 segundos de boost Vamos aproveitar aqui Peguei um smartphone agora Que legal, né, mano E vamos tentar aqui Ver o que é que temos aqui, mano, ó Vamos tentar ver o que é que temos aqui Peguei uma pistola, mano Nossa Meu Deus Que jogo louco, mano E agora Deixa eu ver o que é que vemos aqui Vamos aqui É, mano Não É, tem muita coisa nesse jogo Mas tem que O que é isso aqui? Eu achei um chefão, velho Eu achei um chefão Nossa E peguei o boné Do Do Mario E aqui nós temos um chefão, mano O que será que acontece? Será que ele me ataca também? Se eu ataca ele? Que legal, né, mano Ó Se liga Nossa, que legal Que legal, mano Que legal Que legal mesmo, velho Ó Que jogo top, mano Meu Deus do céu Esse jogo é muito bom Mas eu não vou atacar esse chefão agora, mano Vou deixar pro finalzinho Deixa eu ver aqui mais primeiro O que é que nós temos aqui em cima Dessa floresta Vamos aqui Vamos aqui Pronto Peguei novo item aí, ó Nossa, mano Não gostei desse item E vamos treinando aqui Vamos treinando Vamos treinando Ó Peguei mais velocidade Cadê, mano? Não tem nada aqui em cima? Ah, mano Mas esse jogo aqui é muito grande, ó Vamos vir aqui Vamos subir aqui Vamos subir aqui Parece que você pode, tipo, voar, ó Vamos subir aqui Vamos ver Ah, mano Tem alguma coisa ali pra aquele lado, ó Mas tem muita coisa, mano Esse jogo tem muita coisa E dá pra se divertir Legal, mano Dá pra se divertir legal Vamos ver o que é que temos aqui Ah, mano Aqui eu posso Eu não preciso ir pra lá nas skills Eu posso comprar elas aqui, ó Que legal, ó Nossa, tem até poder de meteoro aqui Eu posso lançar meteoro nos monstros Que da hora, mano Que da hora Deixa eu ver aqui Aqui eu posso comprar algumas coisas, né, mano Ó Mas eu não vou comprar, né, mano Porque não tem Roblox E tem boost também Pra comprar Muito top Eventos aí Que jogo da hora, mano Que jogo da hora E vamos aqui nesse chefão, mano Vamos aqui nesse chefão Vamos descer devagar E vamos aqui no chefão E deixa eu ver aqui O que é que eu vou ver aqui Eu vou tirar até uma print, mano Com ele aqui, ó Vou tirar uma print com ele Eu Mais ele aqui, ó, mano Se liga Eu mais ele aqui Vou tirar uma print com ele aqui, ó Que legal, né, mano Vou aproximar bem Vou tirar uma print com ele Antes de eu detonar ele, mano Vai ficar bem Vai ficar bem da hora, mano, ó Vou tirar uma print, ó Pronto E agora, mano Se liga Vou atacar ele Tchau, meu amigo Olha lá Tô lançando um lava nele, ó Só que ele tem muita vida Então demora um pouquinho, mano Pra derrotar ele Mas eu vou conseguir, mano Eu vou conseguir Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos derrotar esse chefão aqui Pra finalizar esse vídeo aqui De um jeito bem, bem legal, mano Vamos lá Bora, bora, bora Que jogo bom, mano Mano Recomendo demais Gostei Não esperava que esse jogo fosse tão bom Mas gostei demais, mano E tem muita coisa aí pra você fazer nesse jogo Então dá pra se divertir Muito, muito mesmo, mano Vamos lá Vamos derrotar esse chefão aqui Pra mim ver O tanto de dinheiro que eu vou ganhar, velho Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá E Tchau Cadê? Nossa, o tanto de dinheiro que eu ganhei Fui pra 3 milhões Meu Deus Mano Dá pra fazer muita coisa aqui Peraí, peraí Peraí, mano Que agora Eu vi muita diferença Mano, ó O chefão tá ali Deixa eu ver aqui Então o que é que eu vou fazer, velho Eu vou vir aqui É Eu posso comprar alguns poderes, né, mano Ó Eu tô num poder aqui, ó Eu posso comprar o poder do cadeado Que é 100 milhões Ó 100 milhões O da estrela aqui Já é 500 milhões E esse aqui Provavelmente Vai ser 1 milhão Quer ver? É isso mesmo 1 milhão E esse aqui, mano, ó Foi pra 2 milhões e meio Que é o poder dos números, mano Mas eu Eu achei mais legal O poder desse raio E se liga Com esse poder aqui Eu posso matar os monstros Bem mais rápido E, ó Posso matar os monstros Bem mais rápido E eu não equipei o poder, mano Porque tá jogando o mesmo poder que tava Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Ah, mano, tá equipado É porque o efeito é o mesmo, né Ó Mas tá aqui, ó E eu posso derrotar os monstros Bem mais rápido E derrotando os monstros Mais rápido O que é que acontece, mano? É Eu ganho mais dinheiro Isso é muito, muito bom Então, mano Recomendo demais Esse jogo aí E se liga, galerinha O vídeo de hoje, mano É esse aí Peço que Quem faça esse vídeo até aqui Se inscreva no canal E comente aí Hashtag Gostei muito do vídeo, mano Só pra mim saber Que você tá assistindo esse vídeo até aqui Hashtag Gostei muito do vídeo E é nóis, galerinha Tamo junto, mano Valeu E fui E é nóis, galerinha E é nóis, galerinha E é nóis, galerinha